Pessoal, vamos falar sobre o Barroso que deu 48 horas para o Bolsonaro decidir sobre passaporte de vacina. Vamos entender mais esse aperto que o STF está dando no governo. E vamos falar sobre a saída deste problema que foi dada pelo Senado e pelo Congresso, que recusaram-se a obedecer a ordem da Rosa Weber sobre orçamento secreto e ganharam a parada. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por El Festeiro, Pega na Minha Toca e Fala que é sua, Evi Freire, Dongua no Sekai, Ariere, o Vasco vai jogar a Série B, A Toga que usa Tanguinha, JP Costa, Herman Don Capistão, Servidor Público Don Capistão e Colonoscopia Democrática. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Teve mais gente que sugeriu, um monte de gente falou dessas notícias aqui, mas obrigado a todo mundo que sugeriu. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é aquela velha história, a gente já está mais do que acostumado com isso. A oposição, a rede entrou com uma ação no STF, a rede, que não tem nenhuma relevância política no Brasil. Aí entra com uma ação no STF, puramente política, porque a decisão sobre passaporte sanitário é uma decisão executiva, é uma decisão do Ministério da Saúde, é uma decisão do governo. Aí a oposição entra no STF, o STF imediatamente não... Olha só, ele já deixou dizer que é inércia do governo federal, o governo não está fazendo nada. Como não está fazendo nada? O governo já decidiu, o Bolsonaro não quer o passaporte de vacina. Ele já falou que não quer mais do que isso. Ele já deixou claro que o passaporte de vacina, ele está querendo mudar a legislação para que quem decida sobre o passaporte de vacina seja exclusivamente o governo federal para que ele possa proibir o passaporte de vacina em estados e municípios, inclusive. Ah não, mas isso aí não interessa. Não, ele está sendo omisso. Não, ele não está sendo omisso. Ele decidiu. É isso que ele quer. E é isso que quer um monte de pessoas, um monte de pessoas aqui no Brasil que entendem a coisa óbvia. Olha só, até aqui, até este momento, não estou dizendo que isso vai durar para sempre, mas até este momento, todos os brasileiros infectados pela ômega estavam vacinados. Ou seja, o que diabo de diferença faria um passaporte de vacina nesse caso? Ah não, mas no futuro, não sei o que lá, pode ser... Veja, as pessoas que chegam no Brasil já têm que fazer um teste de PCR para garantir que não estão com a doença. É lógico, o teste de PCR às vezes não pega naquele momento, a pessoa ainda está numa fase muito inicial da doença para o teste detectar, ou coisa e tal, então pode passar alguma pessoa sim. Mas o fato é, a vacina não resolve esse problema. Isso é um problema realmente desse screening que eles fazem na entrada do pessoal, mas a vacina não resolve, porque a pessoa vacinada, por óbvio, pode estar aqui. Isso aqui a gente está falando de oito pessoas que já são detectados aqui no Brasil com a ômega, não apenas daquele primeiro casal que já estava vacinado, mas na verdade outras pessoas. E é o mesmo comportamento que tem se observado em outros lugares do mundo também. Até porque hoje em dia é muito difícil você viajar, principalmente voo internacional, sem estar vacinado. Então a maior parte das pessoas que estão andando de avião para cima ou para baixo está vacinada. E no final das contas, isso está impedindo a transmissão da Ômicro? Não, já tem a Ômicro em um monte de países do mundo, né? Bom, eu não posso falar sobre a Ômicro ou sobre a pandemia aqui, porque o YouTube não gosta da minha opinião sobre esse assunto. Eu falo com mais liberdade sobre isso lá no meu canal alternativo, o Opinion Free Market, lá no Rumble, no Odyssey ou no BitChute. Se vocês quiserem ver a minha opinião mais detalhada sobre esse assunto, por favor, vejam lá. O que eu vou me ater aqui é o problema da política em torno do passaporte de vacina. Ou seja, repara que a oposição, o que inclui o STF, está tratando a coisa como uma omissão do governo. Por que omissão? Não porque tem que ser tomado isso, essa determinação, olha só, ele determina a oitiva de autoridades da qual emanou a portaria, a portaria quer dizer que não iria fazer, não iria checar o passaporte de vacina, tendo em vista a aproximação do recesso, transcorrido o prazo, medidas cautelares e coisa e tal. Por quê? Porque ele está entendendo que é preciso exigir o passaporte de vacina. Agora, de onde que ele tirou isso? De onde é que ele tirou isso? Ele sabe tudo que tem que ser feito? Ele é o cara que foi eleito no Brasil para decidir esse tipo de coisa? Não, não foi. Nem ele, nem a rede. A rede teve traço nas pesquisas aí, na eleição do último governo. Não tem autoridade para falar, para tomar decisão pelo povo brasileiro. E daí o cara vai e mete uma dessa. Ah, não, tem que fazer não sei o que lá. Tem que propor o passaporte de vacina, obrigar o passaporte de vacina. Olha só, eu vou além. Eu acho que Bolsonaro errou em vetar o voo da África do Sul. Até porque hoje em dia já tem variante Ômicron em não sei quantos países do mundo. E aí, vai vetar todo mundo? Vai vetar voo de todo mundo? Não, não dá nada. É besteira esse negócio. Virou um negócio quase que discriminatório contra a África do Sul. Aliás, a África do Sul reclama com muita justiça que ela está sendo punida por testar com frequência. Por quê? Existem um monte de outros países que tem muito mais variantes por aí, muito mais coisas dessas, e só não testam. E por isso não encontram esse tipo de coisa e por isso não sofrem bloqueio de voos. Ou seja, é realmente um absurdo. O incentivo agora é você não testar, não. Deixa a coisa correr. Deve ser melhor mesmo, né? Então, no final das contas, eu acho que o governo exagerou ao bloquear voos da África do Sul. Exageraria ainda mais com o passaporte de vacina, quando a gente percebe que a vacina não impede a transmissão da doença. Então, qual o propósito desse tipo de coisa? Não tem lógica, é uma medida sem lógica. Mas não na cabeça do STF. A oposição quer porque quer insistir em que não, que tem que botar passaporte, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, a questão toda é a seguinte, a gente já viu esse filme acontecer várias vezes, e a gente sabe que vai acontecer nisso daí. O governo vai responder, o STF vai dizer que não, então tem que implementar, porque tem o princípio constitucional que eu tirei do rabo aqui, puxei do meu cu uma porra de um princípio constitucional, e embora eu não tenha voto nenhum, eu quero que esse princípio valha, e então pronto. E aí vai ter que ter o passaporte de vacina. É isso que vai acontecer. Agora, a dica pro Bolsonaro é fazer igual o Congresso fez. Olha só como é que foi aqui o caso da emenda de relator. Vocês estão lembrados desse caso, a gente falou sobre isso aqui, as emendas de relator não tem nada a ver com o Bolsonaro, o Bolsonaro vetou esse troço, ele não queria essa porra. Mas o pessoal do Congresso foi lá, aprovou, derrubou o veto dele, então tem emenda de relator. Ok, cheio de problema lá, não tem transparência, não tem sei lá o que. Eu acho uma besteira isso tudo, já falei pra vocês, eu acho que depois que o dinheiro foi roubado do seu bolso pelo governo, não interessa mesmo o que essa gangue vai fazer com o seu dinheiro, já é coisa ruim. Não importa onde eles joguem o dinheiro que eles roubaram de você, já é coisa ruim. Mas enfim, no final das contas os caras fizeram a coisa certa com relação ao STF. O grande pesadelo de todo juiz é não ser obedecido. E é isso que tem que ser feito, é isso que Bolsonaro tem que fazer com a ordem que fatalmente vai vir do Barroso de implantar esse passaporte. Desobedeça. Ah, mas isso é crime de responsabilidade. Sim, isso é crime de responsabilidade. E daí? No final das contas é a mesma situação aqui. A Rosa Weber liberou o pagamento das emendas de orçamento secreto. Acabou. Ganhou. O Congresso ganhou a queda de braço. Por quê? Porque o Congresso se recusou a obedecer ordem injusta. Ordem injusta se desobedece. Não existe esse papo de que a ordem do juiz se cumpre depois. Não. Se for uma ordem errada, se desobedece mesmo. Ordem de juiz tem que ser desobedecida por todo mundo. Por policial, por executivo, por legislativo. Se for uma ordem política, como tem sido essas ordens todas do STF. O STF já está se excedendo há muito tempo. Já era pra nego ter peitado o STF há mais tempo. E a forma correta de peitar o STF não é tentar impeachment de ministro. Não é tentar entrar com ação na corte. Isso não resolve. É lógico que a corporativa, é lógico que eles vão decidir. Você tem que machucar o juiz onde ele sente. Desobedeça ao juiz. Ah, o Bolsonaro vai estar cumprimentando o crime de responsabilidade? É, vai. Como é que vão fazer agora com ele? Você acha que tem clima pra impeachment no Congresso nesse momento? Não tem. Pode fazer quantos crimes de responsabilidade ele quiser, que ele não vai ser julgado por isso enquanto ele tiver a maioria no Congresso. Já estamos em ano de eleição. Já tem o orçamento aprovado por ano que vem. A mente de tudo quanto é deputado e senador já está focada em eleição ano que vem. Não tem mais como mudar isso. Então, meu amigo, Bolsonaro, desobedeça o STF. Vai ser ótimo pra colocar esse pessoal no lugar dele. É isso que precisa ser feito. É isso que está faltando há algum tempo. Eu até entendo que Bolsonaro, no início do governo dele, não poderia ficar desobedecendo o STF direto. Por quê? Porque, no caso, ele sofreria um processo de impeachment. Não tenha dúvida. Tinha um monte de gente. Na época do Rodrigo Maia, tinha um monte de gente querendo o impeachment do cara. Agora que ele já está com uma base confortável no Congresso, já passou as medidas que ele precisa pra reeleição, que ele tem tudo pra ganhar a eleição no ano que vem, a chance dele é essa. Desobedeça e pronto. Não tem essa, não. Ah, mas o STF pode retaliar no TSE negando a candidatura dele. Meu amigo, eu duvido. Se ele fizer isso, desobedeça de novo. Não tem esse negócio, não. O negócio é peitar o STF. Esse é o ponto central. Tá mais do que na hora do pessoal começar a fazer isso com essas brincadeiras que não tem lógica nenhuma. Ah, não, porque tá o sinomista. Não, ele tomou a decisão. A decisão é no sentido de não precisar passaporte. Passaporte é uma palhaçada mesmo, não serve pra nada. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.